Unigata, tudo bem com você? No vídeo passado eles atacaram a nuvem Cucolândia, caras, e a gente tá aqui. Precisamos pegar três peças pra montar alguma coisa pra conseguirmos ir pro outro lado e passar pra próxima fase. Então, já vamos começar. Apenas personagens espaciais e robôs podem hackear computadores. Benny, que eu vou chamar de Benny, porque a gente já acostumou a chamar ele de Benny. Vai lá, cara. Manda Benny. Benny é o nome dele em inglês, tá, gente? Tá conectando. Ih, rapaz, prepare-se. Caraca, olha lá. A gente é um quadradinho e aquele bichinho ali vai tentar comer a gente. Então, vamos embora. Vamos navegar aqui. Maravilha. E eu tenho que chegar até aquele botão ali pra apertar. Então, aperta logo. Vai, segura o B. Fazendo upload de vírus. Não é segurar, é apertar um monte de vezes. Novo puzzle aí, adicionado. Puzzle que a gente já tinha feito no Lego Dimensions. E aí, ó. A gente agora pode subir nessa parada, é isso? Acho que não, hein? Será? Tá? Quem tá do lado de lá? Bom, vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui, caras. Ninguém tem raio laser, né? Ninguém tem nada, na verdade. O Batman não tá aqui com a gente. Caiu o Batman. E a Mega Steel. Que coisa louca, cara. Tá certo, então, ó. Vamos tentar hackear essa outra parte aqui. Ah, essa aqui é pra gente colocar as calças e trocar de calças. Calça padrão. Calças de dança. Vamos botar calça de dança, então, cara. O que não, né? Maravilha. O Benito tá com calça de dança, o Emity. Calça de dança também, cara. Todo mundo trocando calças agora. Esse vai ser um momento incrível aí, ó. Vamos botar calça de dança no Emity também. Todo mundo com calça de dança. Até o Vitruvius. O Vitruvius usa uma saia. Vamos tirar essa saia do Vitruvius e vamos ver se ele troca. Eu não uso as calças. Eu uso só a minha túnica boladaça. Tá certo, então, cara. Aqui não é a área que a gente tem que ir. Então eu vou ignorar. Vamos lá. Essa calça de dança maravilhosa. Só olha. Troca de calça, galera. Troquei. Pula aqui. Uh, passamos. Que bom, cara. Quem tá aqui? Querem contratar um Lord Vampiro? Não, né? Deixar quieto. Vamos entrar aqui, então. E a próxima fase. Estas são as cores que eu sou. Razzleberry azul e a apple saura. E a geladeira. Vocês podem me ajudar? Oh, tem que ser aqui. Eu acho que nós podemos usar wings, rocket boost, também. Pegue seu retro espacial fora da minha área. Aqui ele está. Todos os unidos. Ataca-se-se. Cada um construiu um pedaço do Super Mario como queria. Vamos. Temos que terminar isso antes de acelerar a água. E tem que ser bonito. Oh... Eu só trabalho em branco. Ou em branco muito escuro. Talvez um azulzinho também, né? O Batman já trabalhou com o uniforme azulado. Ou é que são apenas navios? Espera, você pode avançar uma submarina? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Mega estilo. Habilidades de não só mestre-consultor, mas de ninja também, né? Uh... Boa sorte de avançar blindo. Toma, distraído. Nossa, tem até um solzinho passando ali do lado. Ih, é a treta. Batman, resolve essa pra gente, amigão. Combinê. Não, vai, Batman. Usa a nossa Super Dark. É... Subiduridamente. Muito bom. E o Batman é esse consultor, cara. Ah, moleque. Então transformamos tudo em preto. Vamos lá, Batman. A mega construção do mestre-consultor Batman. Boa sorte de construção de todas as partes de chuva que está no submarino. Ha, ha. Legal, a parte da frente é toda preta. Olha só. Tem uma ponte no nosso submarino, galera. Troca pra bagagem. Cadê o Emmett, cara? Aqui, ó. Pro lado de cá. Calma. Calma que vai. Uh... Beleza. Enquanto vocês distraem os inimigos usando seus próprios corpos como alvos, eu vou dar a volta e vou pegá-los por trás, galera. Ai... Calma. Ha, cheguei, galera. Cheguei aí, ó. Ó, ataque surpresa. É. Muito bom. Polícia supersecretária está chegando na parte norte do nosso submarino montado. E é super legal o que eles fazem, caras, que a interação dessa galera nesse momento... Ai, está morrendo. Espera aí. É, sem construção. Uh! A interação dos personagens nesse momento é a interação que a gente tem quando a gente está montando o leco, talvez, em família, né? Eu me passo uma pecinha tal. Vou montar isso. Vou montar aquilo. E cada um fazendo o seu... Pedaço do submarino. Ótimo, então. Primeiro vamos quebrar aqui essa galera da polícia supersecretária, pra eles não atrapalharem a gente. Então chuta a cara de todos eles. E a gente não veio de calça, né? Só trocamos a calça na parte aberta do jogo. O que é uma pena, porque eu gostaria de dançar na cara dos meus inimigos com a minha calça de dança. Bom, vamos lá. Fazer aquele puzzle do Benny, pra gente poder resolver essa. Cheguei. Eu sou um quadradinho. Esse puzzle melhorou um bocado, né? No Dimensions. No Dimensions a gente é o próprio personagem. A gente não é mais um quadrado lego com a cara do personagem. Bom, vamos lá. Uh! Foi instalado com sucessos de Verus. Olha lá, estamos controlando a parada agora, cara. Uh! É! Não se preocupe, eu estou controlando. Aham. Ei, ei. Aquele jeito que você colocou essas tentacos. Obrigado. Muito bom. Vitruvius, é hora de usar essa ponte para construir alguma coisa. Caraca! Vitruvius não é só um mestre construtor, ele é um ninja da construção. Olha só. Sai saltando loucamente, aí ele constrói um pedaço do submarino dele. Então, como a minha parte parece? Tch. Seria? Eu não posso dizer. Eu estou blindo. Uh, é bom. Great. Eu tive esse sentimento horrível, ele iria vermelho e vermelho. Vejo você dentro. Nossa, cara. Mais uma piada com o Vitruvius. Ah, a galera está lá dentro. Olha. Que coisa maravilhosa. Parece que veio de Chernobyl esse submarino. Mas está funcionando, cara. Olha lá. Tem uma cidade atrás do submarino. Vamos para o lado de cá, então. Unigata! Quebra isso. Nada melhor do que um unicórnio boladaço quebrando todo mundo na pancada, cara. É para isso que eu pago a minha internet. Isso. Tem uma baleia loucaça passando ali atrás. Você viu o cara? Bom. Tá certo, então. Primeiramente, vamos quebrar essa bandeira aqui. Sai, policial. Estou topado aqui agora. Não quero treta. Tá. Destruímos objetos de Lego arco-íris, mas acho que a gente vai ter que destruir mais partes agora. Aê, mulher. Boa. Yes. E agora? Dá para construir já? Dá. Olha lá, ele está ajeitando a parede para a gente poder passar ninjamente, cara. Bom trabalho. Olha lá, Mega Steel. Eu, 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 eu. Usando a garra, 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 né, cara? Nunca pode esquecer que Lego é assim. Tá bom. Vamos lá, Mega Steel. Ah, quase rodei. Ah, logo de cara, assim. Muito bem. Estamos agarrados nas peças Lego e no que parece ser slime para pregar essas peças Lego. Ótimo, cara. Vamos quebrar essa parte aqui também. Várias peças para construir algo. Não sei necessariamente o que é, mas já estou empolgado, velhos. Aí. Vamos lá. A famosa. Canta puta. Não, alavanca. Com a alavanca, todo mundo passou. O Emmett, se ele estivesse aqui, ele quebrava isso aqui. Mas como ele... Ih. Apelou sem ninguém ver. Ah, unicórnio do mal. É. E ela solta fogo pela boca também, gente. Eu não tinha reparado na hora do ataque da parte da nuvem cupolândia, porque já estava tudo pegando fogo. Toma isso, galera. Temos doze policiais secretos para destruir. Super Dark. Muito bom. Que massa, cara. Essa transformação da Unigata é bolada. Ela está acertando até os amigos dela. Quem diria, né? Você está esperando o unicórnio ali ser fofinho, ficar peidando arco-íris e tudo mais. É isso que eu espero de unicórnios. E o que foi? Está olhando o quê? Eu aprendi que unicórnios peidam arco-íris, cara. E aí, a Unigata vira... Esse unicórnio roqueiro. Bola daço. É. Bom. Blocos especiais. Exibidos com que os antivírus podem ser hackeados enquanto o terminal de hackeamento para controlá-los. Está certo. Mas eu ainda estou quebrando coisas com a Unigata boladaça. Calma, calma. Vamos lá. Atira aqui, amigão. Bate aí, ó. Do lado de... Do lado de... Ah, ela virou a Unigata normal, tadinho. Aqui. Bate aqui. Tá bom, então não vai dar. Atira aqui, ó. Aqui. Eu. Nossa, ele está atirando na Unigata. Tá bom, então atira aqui, ó. Vem. Vai. É. Vamos construir um computador agora para o Benê hackear o robô. Sai do computador bonitinho, galera. Vai lá, Benê. Muito bem. Conectando. A conexão está lenta, gente. Tem que usar uma internet melhor aqui na nuvem com o Colândia. Tá, a gente pode passar aqui. Vamos lá, ó. Vou ser ousado dessa vez. Uh, olé. Ih, vou tomar olé também. Pera aí. Vem para o lado de cá. Lá cá, calma. Agora ele está me vendo. Muito bom. Toma, distraído. Vírus feito upload. Eu tenho controle. Muito bem. Com esse robô, eu vou construir o meu castelo. Ou submarino. Caraca, a gente está indo embora com o que restou da nuvem com o Colândia, né, cara? Os pedaços da nuvem com o Colândia a gente está usando para criar um submarino. Ai, ai, ai. Você hackeou o robô SWAT, inimigo. Seu lança foguete, para destruir objetos direto prateado. Toma isso. Ah. Muito bem. Alegria e felicidade. Opa. Temos mais inimigos chegando. Calma, galera. Eu vou destruir todos eles e resolver essa treta para a gente. Toma isso. Meu super míssil. O veneno está lá, hackeando ela, ó. Legal. Vamos quebrar essas peças aqui. Mais arremia. Uh. Criado, Uniciddy. Vai, Unigata. O que você esteja fazendo faz rápido. Uma borboleta. Ah, eu tenho medo de borboleta, cara. Você tem medo de borboleta? Bom. Estamos aqui em cima, galera. Então, as peças aqui pedindo para serem construídas. Hum. Foguetinha de arco-íris. Pera aí. Vou destruir todos vocês. Bolada, man. Toma isso. E mais isso. Eu não preciso virar Super Saiyan de Unigata para acabar com todo mundo. Toma isso. E mais isso. Acharam que ia prender no cantinho? Vou vazar. Vou vazar. Uh. Chifrada no chão. Ai, ai, ai. Ninguém viu isso, galera. Toma isso. Isso. Vai embora, meu filho. Continua correndo, Unigata. Continua correndo, Unigata. Ai, 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 ai. Unicórnio em perigo, galera. Ah. 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 Pera aí. Vamos fazer esse ataque aqui. Esse outro ataque aqui. Até mesmo para a gente poder pensar e descobrir o que a gente tem que fazer agora. Sai, robô. Muito bom trabalho. Vamos quebrar essa outra parte. Nada aconteceu. Então eu acho que eu tenho que voltar ali, ó. Na parte central, talvez. Aqui. Bom, foi quebrado. Tem que achar a peça de arco-íris aqui. Já que foi Unigata aqui para cima, ela tem que resolver essa treta. Vocês estão vendo alguma peça? Ah, ali, ó. Pontos de mestre e construtor. Aqui, ó. Lá vai. Uh. Uh. Oh. Yes. A parte do submarino agora. Vem construída. Com peças cores do arco-íris. Lá vamos nós. Ah. Eu estou terminando. Belo trabalho, Unigata. A gente realmente precisava de um arco-íris no nosso submarino. Ó. Todo mundo adentro, galera. Vamos para o fundo do mar. Stoppê-lo. Stoppê-lo. Não deixe ele entrar no arco-íris. Stoppê-lo, stoppê-lo. Todos estão dentro. Estão indo embaixo. Uh. 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 Pézinhos legam de um pedacinho, cara. São mar. Que engraçado, velho. Muito bem. Fuga da nuvem com Colôndia. Finalmente a gente conseguiu fugir, entrando no mar e construindo um mega submarino. Temos aí o embe de cirurgião, que ninguém entendeu, mas foi desbloqueado. Emite lagarto também. Enfim. Obrigado por terem assistido, caras. Não esquece de deixar joinha, de compartilhar, ficando em compartilhar e de me seguir no Instagram. E assista esses vídeos que estão aparecendo aqui. Dois vídeos por dia, todos os dias. Valeu e tchau.